Na sua humilde casa um pescador Que tinha a companheira agonizante Ouviu da própria boca de um doutor Esta afirmação triste e arrepiante Ouviu da própria boca de um doutor Esta afirmação triste e arrepiante Nada resta a fazer, perdi a fé Saiba calar o golpe tão profundo E à tarde na vazante da maré A sua companheira deixou o mundo E à tarde na vazante da maré A sua companheira deixou o mundo Mas uma gentil filha da doente Que estava junto à porta da talaia Ouviu toda a conversa e de repente Correu nervosamente para a praia Ouviu toda a conversa e de repente Correu nervosamente para a praia A tarde o pescador cheio de mágoa Foi encontrá-la triste e assustar Na praia a transportar baldes com água Que em seguida deitava para o maré Na praia a transportar baldes com água Que em seguida deitava para o maré O pai tentou levá-la para casa E a filha respondeu com singeleza A maré desta forma Já não vaza E a minha mãe não morre com certeza A maré desta forma já não vaza E a minha mãe não morre com certeza E a minha mãe não morre com certeza